Ainda quer tirar bandido, rei da favela, só quer danilo, cabueto! A bombinha está aí! Achei! Oh, nossa, olha, o que é que é que é? Olha, está aqui, está aqui, né? E aí, é? Como é só, se não está? Vou andar olhando o telão aqui agora Grauzinho, primeira pessoa agora Gravar o céu um pouquinho E o medo do seu telefone caí Tá sim Quem caiu, quem rodou, quem perdeu Quem perdeu, quem perdeu Quem perdeu, quem perdeu Quem perdeu, quem perdeu Quem perdeu, quem perdeu Quem perdeu Tá sim E aí o cara é fã da minha barga ei se liga no gafo tá tringado oi 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 o Agora que eu lembrei que tem um riacho ali pra baixo, parece, né, velho? Se liga no riacho lá, dois. Ah, não, não pega não o riacho. Ah, não pega não o riacho. E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Olha lá, brava. Mulher, não só tem ela do mundo, não. Tem várias. E que você deve ser dominado, seu safado. A mulher vai dar na sua cara quando você se casar com ela. Pau no fundo.